Dos Oruquitas Passando frio, mas sempre unidas E se aquecem quando anoitece Protegem uma outra e algo lá dentro só cresce E querem ficar juntas, mas algo lá dentro só cresce Ai Oruquitas, a vida vai mostrar Vão aprender a se reerguer E a cada tombo levantar O que te espera É um lugar feliz Se confiar vai se preparar pra um lindo futuro Ai Oruquitas, a vida vai mostrar Vão aprender a se reerguer E a cada tombo levantar O que te espera É um lugar feliz Se confiar vai se preparar pra um lindo futuro Dos Oruquitas Oruquitas, só esperando Fecham os olhos Imaginando O que acontece Depois da chuva Com medo de mudar E o mundo sempre girando Não dá pra segurar Se o mundo segue girando Segue girando Segue girando Segue girando Segue girando Ai Oruquitas, a vida vai mostrar Vão aprender o que fazer Bater as asas e voar O que te espera Vai te surpreender Vai ser brilhante Siga adiante O mar de um futuro Ai Oruquitas, a vida vai mostrar Vão aprender o que fazer Vão aprender o que fazer Bater as asas e voar O que te espera Vai te surpreender Vai ser brilhante Siga adiante Plante o futuro Ai Oruquitas, a vida vai mostrar Vão aprender o que fazer Bater as asas e voar O que te espera Vai te surpreender Vai te surpreender Vai ser brilhante Siga adiante Plante o futuro Vai ser brilhante Pai ser brilhante Prazer Pai ser brilhante Obrigado.